Oi galera beleza que é o Zadcraft hoje eu trago para vocês mais outro vídeo e nesse vídeo eu vim ensinar vocês a como criar um servidor de modpack de um RPG um modpack chamado Dark é eu esqueci o nome mas tá no título ali não tem problema mas eu vou ensinar vocês a fazer a instalação já quero avisar para vocês que a gente vai utilizar a XMX se você do outro lado estiver utilizando outra empresa de hospedagem não tem problema o processo vai ser um pouquinho tão diferente mas pode ter certeza que vai ser semelhante beleza bom mas antes de tudo tem que fazer aquela propaganda marota você do outro lado está procurando empresas de hospedagem não encontrou até agora apresento vocês a XMX link na descrição estamos oferecendo 20% 20% de desconto se você utilizar o cupom zapcraft então tá esperando o que vem agora para XMX como também você do outro lado está procurando o grupo do discord para falar sobre configurações e por aí vai aconselho vocês o zc link também vai ficar na descrição como também acessa o nosso fórum que foi lançado novamente na nossa comunidade beleza bom dar as informações vão lá para o nosso vídeo primeiramente você vai na nossa descrição do vídeo você vai aqui para o nosso Dark RPG o que que esse mod faz ele praticamente ele modifica muita jogabilidade do Minecraft deixando você aventurar com seus amigos beleza o que que a gente vai ter que fazer o seguinte vocês vão clicar em file logo em seguida agora que vem pulo do gato eu peço eu peço para vocês prestar realmente bastante atenção nessa parte aqui também que tem um mais um é porque ele tem compatibilidade para servidor Minecraft caso não tenham mais um é porque não tem compatibilidade então não não adianta você pegar essa versão tem que sempre ter essa versão mais um tem um mais um beleza faz aqui o download se você tiver utilizando o Minecraft pirata lembrando que eu já fiz esses vídeos ensinando a como criar é jogar em servidores de mods a como criar Minecraft mods aqui no nosso canal eu conselho vocês também procurar se você tiver utilizando o curso foge que é muito mais fácil é só você clicar aqui eu vou clicar aqui porque eu estou utilizando o curso foge aqui no meu computador ele vai fazer toda a instalação claro e vamos fazer um desse aqui para baixo vamos clicar aqui e logo aqui abaixo deixa eu clicar nesse botãozinho aqui aqui vai ter o nosso servidor para rodar vocês podem perceber que ele tá rodando febre que ele não tá rodando foge tá então é necessário que o seu servidor o seu Minecraft seja febre que também tem vídeo aqui no canal ensinando a como você joga no febre que beleza bom vamos esperar aqui fazer o download de tudo para a gente poder prosseguir com o nosso vídeo ok pessoal já fiz o download aqui ok pessoal desculpa mas vamos lá o que acontece você vai entrar no painel da sua empresa de hospedagem e você vai fazer o seguinte você vem em arquivos e tudo que tiver aqui dentro você vai fazer o que você vai deletar lembrando que a gente vai importar um servidor completo para nossa empresa de hospedagem beleza e novamente aquela propaganda maroto pessoal tá esperando o que vem agora para xmx link na descrição estou rodando um servidor de 12gb aqui beleza vamos pegar o arquivo vamos enviar aqui para dentro agora a gente vai clicar aqui em cima você vai ver quanto tá sendo enviado no caso vamos esperar novamente quando terminar a gente volta com o nosso humilde vídeo ok pessoal depois de ter enviado o vídeo agora a gente vai fazer o seguinte vamos apertar botãozinho direito em cima do nosso arquivo e vamos extrair tudo beleza bom esteve tudo agora preste atenção que essa parte realmente é muito muito importante para vocês entenderem como funciona esse servidor tá vendo que ele criou um arquivo chamado start.sh esse arquivo você tem que colocar na inicialização no painel então o que que você vai ter que fazer o seguinte você vai entrar em contato com a empresa de hospedagem que você tá né não sei qual é a empresa que você tá mas você vai entrar em contato com a empresa de hospedagem que você acha que você tá e vai solicitar que eles assim eles adicionam esse start.sh na inicialização do seu servidor minecraft nesse caso na xmx já tá programado então não precisa fazer isso então você do outro lado vai ter que fazer isso aí para de hospedagem fez alteração agora você vai fazer o seguinte você vem em console você vai fazer a inicialização aqui vai ter essa mensagem perguntando se você concorda com os termos do minecraft se você quiser do outro lado ler os termos do minecraft clica aqui ó vai abrir aqui você lê os termos do minecraft beleza bom eu não vou fazer isso né a gente só vai colocar eu aceito e ele vai fazer o carregamento do modpack e bom como tá carregando aqui o modpack eu vou fazer o seguinte também para a gente entrar no c2 a gente pode utilizar esse ip aqui mas como eu sou uma pessoa muito chata e quero um ip personalizado eu vou utilizar esse subdomínio aqui a gente coloca sei lá jogar com os amigos e você coloca o ip que você quer e seleciona um domínio nesse caso vou selecionar isso aqui e pronto nesse caso já tem o jogar com os amigos vai ser jogar com não sei eu vou colocar jogar com pronto vamos criar aqui beleza foi criado e agora eu vou entrar no minecraft para vocês verem como funciona beleza ok pessoal desculpa pelo esse silêncio total mas aqui é a BH host né que no caso a empresa que oferece esse modpack então se você do outro lado quiser hospedar com eles também você pode hospedar e aqui logo abaixo temos servidores onde praticamente você do outro lado também pode jogar com a galera beleza um servidores público quando você consegue fazer o desenvolvimento tá bom bom nesse caso a gente ele vai colocar aqui o nosso servidor aqui em cima aqui deixa eu colocar server colocar sim server e vai aparecer aqui tá vindo aqui uma curiosidade também vocês estão vendo aqui que tá tem a versão específica do modpack no caso é a 2.1.1 a 7.9.6 porque que tá aparecendo essas versões pessoal é por causa da versão do modpack então no caso se aqui tá na versão 1.7.9.8 é porque ele tá bem atualizado se tiver uma versão versão abaixo é porque não tá atualizado então sempre é bom vocês verificar aqui apreciou o sinalzinho verde e apreciou a versão tudo bem tá funcionando então vamos entrar aqui e vamos se divertir um pouquinho né mano ok pessoal já inicializamos aqui agora vamos selecionar no caso vou selecionar a minha cabeça é claro vamos escolher uma espada a armadura de ferro né mano espadinho eu tô pegando aqui aqui aleatoriamente e estamos valendo deixa eu apertar aquele f11 e a tela vai aparecer pronto já está valendo já está valendo nosso é nossa já tava lendo tudo caralho jovem olha só que interessante temos um baúzinho que a gente volta olha pegamos uma enxada olha enxada mano esses servidores de esses servidores esses servidores de modpack eu não curto muito por causa de uma coisa eu não manjo muito de modpack então tipo rpg também eu não me amarro muito falar a verdade olha isso jovem nossa os audiões estão um aldeão negro e um morrendo amarelo mas vamos lá olha deixa eu ver aqui tem um tem um 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 aldeão normal oxe um aldeão com cara ruivo era ele jovem vamos ver vamos pegar os itens aqui dos cara olha um cabelo oxe é uma cabeça o que é isso aqui jovem eu não sei isso aqui é uma cabeça eu tô aqui olha só mano é uma é um chapeuzinho da vaca olha só coloquei uma chapeuzinho da vaca aqui dentro bom pessoal eu não vou mostrar muito mais sobre o modpack porque esse modpack ele é um rpg então você tem que fazer o desenvolvimento eu nasci na cidade então provavelmente você também vão nascer na cidade mas é aquela coisa pessoal tomara que você não falar tem que conseguir criar associador de modpack se você criou parabéns se você tiver dando problema mano não perda tempo vem aqui para xmx porque lá a gente vai dar suporte sobre essa instalação beleza bom finalizando aqui o vídeo tomara que tenha gostado e até daqui a pouco tchau